Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Toda semana, a Lagoa TV recebe uma chuva de recados de tapenses reclamando da situação da iluminação pública em diversos bairros da cidade. O caso é recorrente e não é de agora. Nessa semana, entramos em contato mais uma vez com a Prefeitura Municipal. Por e-mail, o prefeito Silvio Rafael informou que as reclamações na Secretaria de Obras nunca ultrapassam 3% do total de posse da cidade. O prefeito disse ainda que a reforma do caminhão que faz o serviço no município, além de problemas na compra de materiais de reposição, geraram um acúmulo de reclamações. Os tapenses que identificam problemas na iluminação pública devem procurar a Secretaria de Obras no prédio junto à Prefeitura para informar a situação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Carta